Música Bem-vindos a mais só Pedro Presto E no episódio de hoje eu vou falar sobre Dois encadernados do Renascimento DC Os volumes 2 De Arqueiro Verde E de Aquaman Eu já comentei sobre o primeiro volume dos dois E agora eu vou juntar Esses volumes 2 Para fazer um vídeo um pouquinho menor Bem Começar com O Arqueiro Verde O Arqueiro Verde no vídeo anterior Eu já disse Eu não tinha gostado Os roteiros do Benjamin Percy Os desenhos eles são variados E isso Embora ele Apresente os vários desenhistas Que estão aqui eles tem uma certa Sinergia melhor Melhor do que no No encadernado anterior E Basicamente a gente mantém Eu mantém o mesmo comentário Do Das primeiras histórias do Arqueiro Verde O Benjamin Percy Ele tentou Trazer aquele Aquelas discussões sociais Do início dos anos 90 Que o Michael Mike Grell Fez nas histórias do Arqueiro Que foi Fez sucesso e tal Para uma versão em 2016 Que foi lançado nos Estados Unidos 2017 aqui Para uma versão mais Censura livre E isso acabou Causando um esvaziamento Quase que total Do plot Da trama Dos elementos a serem discutidos Se no primeiro encadernado Um dos plots principais Tem a ver com A questão de tráfico de drogas Tráfico de corpos E Uma mega empresa Por trás disso tudo Esse plot Essa discussão Que seria Interessante trazer Ser explorada pelo autor Ela é passada Tão De forma tão superficial Que Se aqueles elementos Não existissem Simplesmente fosse Mais um vilão Tentando dominar o mundo Não ia fazer a menor diferença E Isso Isso é meio Desanima Meio desanimador O roteirista Lança alguns elementos Que você Que o leitor Começa a se A se contagiar Pela história Por causa desses elementos E depois ele trabalha De uma forma Completamente superficial Enfim Na segunda No final da história Desse primeiro encadernado O arqueiro verde Ele tinha enfrentado Uma corporação Essa corporação Tava numa ilha Numa ilha artificial E no final da história Ele consegue destruir Essa corporação Que estava roubando Dinheiro Das indústrias Queen E ele acaba Sendo Levado Estou aqui Com a encadernada Anterior Ele termina Numa ilha Deserta Sim O lugar mais O habitat natural Do Oliver Queen Outros personagens Que estavam juntos A gente não sabe Exatamente O que aconteceu Tirando Achado E a Emiko Irmã dele Que fugiram Num helicóptero Antes dessa plataforma Que eles estavam Ir pelos ares O arco Esse arco Esse primeiro arco Também Vai mostrar O Maimiko Fazendo um papel De agente duplo Ela mora Com o Oliver Queen Mas Ela também Trabalha em segredo Para a mãe dela Que trabalha em segredo Para Para a Yakuza Então Esse jogo Fazendo Mostrando esse jogo duplo Mas mostrando esse jogo duplo Mais ou menos E tem também A participação do Deagle E a participação Da Canário Negro Que estão se Voltando a se reunir Enfim Segundo Segundo encadernado Ele Tem seis histórias A gente tem o Green Arrow De seis a onze São 140 páginas E basicamente A gente tem Três pequenos arcos Que dão continuidade A cada duas edições americanas São edições quinzenais Nos Estados Unidos Eles formam um pequeno arco Eles formam um pequeno arco O primeiro é justamente Com a Com a Emiko E com o E com o achado Principalmente com a Emiko E vai lembrar bastante O roteiro Ou o A forma como a história é contada No seriado Arrow Porque a gente vai ter A história Num A história transcorrendo No momento atual Com a Emiko Tentando convencer A mãe dela A não aceitar A não ser subjugada Pelo Pelo Pela Yakuza Ao mesmo tempo Ela vai Pensando Em tudo que ela Traiu O irmão dela Até que ela resolve Ajudar a mãe A própria mãe Destruindo Um Um Dos Chapões Chapões Da Yakuza E Termina com ela Indo Salvar Ou ajudar O Oliver Queen Ela quer voltar Para o irmão Mas em paralelo A isso O que lembra Muito As histórias Do Arrow Da série Da TV É que a gente Tem Um Flashback Uma história Paralela Que se passa Um ano Atrás Com A Emiko E o Arqueiro Verde Enfrentando Um Um Homem Um Rei Relógio Diferente Do que a gente Está acostumado Ele é um Um Personagem Até Até Engraçado Que é um Ele não tem Nada De Vilão Físico Ele é um Gordinho Tecnológico De óculos E barba Que fez Uma tecnologia Que rouba A Vida Das pessoas Assim É um Relógio Ele Distribui Relógios Entre Adolescentes Esses Adolescentes Eles O Rei Relógio Precisa Dar Corda Nesses Relógios Para Que o Coração Dos Adolescentes Continua Funcionar E Aí Em Troca Ele Pede Algumas Coisas Que Os Adolescentes Façam Alguma Coisa Desde Roubo Até Persuasão E Aí A Emiko Vai Acabar Entrando Entrando Nessa História E Traindo O Irmão Dela A História Essas Duas Histórias Correm Paralelo E Aí Emiko Ela Vê Que Ela Traiu O Irmão No Passado Ela Traiu De novo O Irmão No Presente E Isso Faz Ela Querer Ter Um Período De Redenção Ok Essa História É Bobinha Mas Ela Ela É Ainda Melhor Do Que A História Seguinte Ilha De Cicatrizes Olha É Uma História Bem Boba Onde As Pessoas Onde Os Personagens Têm Que Sobrever A Essa Ilha Pseudo Desértica A Canário Negro Logo Vai Aparecer Pra Pro Oliver Não Tem No Mistério Nenhum E Aí Eles Têm Essa Sequência De Uma Torre Da História De Amor Dos Piores Filmes Da Sessão Da Tarde O Deagle Enquanto Isso É Sequestrado Por Um Urso Tecnológico Que Vai Dar Continuidade Nessa Trama Que Eu Falei Que Vai Envolver Vingança Uma Organização Uma Organização Que Não Era Criminosa Mas Uma Organização É Meio Vingativa Meio Um Filme De Espionagem Mas Um Filme De Espionagem Onde O Vilão Conta Toda História Onde Todas As Histórias São Completamente Abertas Enfim A Gente Tem Uma Uma Historinha Da Emiko Que Vai Lembrar A Série Arrow Sobre A Redenção Da Garota E Dois Arcos Mais Que Funcionam Mais Em Conjunto Dos Personagens Tentando Sair Da Ilha E Se Envolvendo Numa História De Espionagem Que É Um Roteiro Tão Infantil Sharkboy Lavagirl É Profundo Demais Para o Roteiro Apresentado Em Arqueiro Verde Então A cada Edição A cada Volume De Arqueiro Verde Eu Desisto Ainda Mais Dessa Fase Do Personagem Eu Vou Ler As Fases Anteriores Que Eu Ganho Mais Na Série Do Aquaman Por Sua Vez Ele Tem Roteiro Do Dan Abnett Também Vários Artistas Mas Se No Primeiro Volume Os Artistas Eles Tinham Um Desenho Completamente Diferente Um Do Outro E Uns Desenhos Eram Bem Feios Nesse Segundo Volume Parece Que Os Desenhistas Conversaram Melhor E Não tem Essa Quebra Tão Grande A Gente Tem Aqui Aquaman De 7 A 12 Também 140 Páginas E Vai Dar Continuidade Aquele Plot Político Da História Anterior Quem Não Lembra A História Do Aquaman O Encadernado Do Aquaman Ele Começa Com Uma História Morna Do Aquaman Se Ajustando E Tendo Aqueles Encontros Com A Mera Até Que Alguns Alguns Eventos Especificamente Terroristas Ocorrem Entre O Mundo Da Superfície E O Mundo Da Atlântida Que Causa Um Desequilíbrio Que Vai Causar Uma Tensão Onde Uma Guerra Pode Acontecer A Qualquer Momento O Arraia Negra Está Envolvido E Também Existe Uma Corporação Criminosa Que Ninguém Conhecia Até O Momento E Agora Passou A Conhecer Que É Chamada De Nemo São Tipo Piratas Que Coberto Essa Organização Criminosa E Acabou Se Transformando No Chefe Da Organização Criminosa Numa Jogada De Sorte Basicamente Onde Ele Ataca O Grande Chefão O Que É Chamado De Rei O Rei Da Corporação Nemo E Acaba Se Transformando No 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 Chefe Em paralelo A isso Por causa Desse Atrito Entre Os Atlantes E Os Habitantes Da Superfície Especificamente Os Estados Unidos O Dan Abnett Coloca Um O Aquaman E O Superman Brigando Mas Esse Foi O Ponto Mais Fraco Da História Porque Descaracteriza Completamente O O Personagem Do Superman Colocando Ele De Uma Forma Bem Infantilóide Nas Reações E Na Forma Como Ele Enfrenta O Arto Essa Segunda Segunda Edição Como Eu Estava Dizendo Ela Vai Começar Com O Arraia Negro Firmando Seu Domínio Entre Os Agentes Da Nemo E Ampliando Essa Esse Clima De Tensão Entre O Entre O Mundo Da Superfície Atlântida Durante Toda Toda História A Gente Vai Ver Diversos Ataques Simulados Não Não Só Ataques Simulados Ataques Forjados Da Atlântida Nos Estados Unidos Em Cidades Americanas E De Tecnologia Humana Atacando O Atlântida Mas Tudo São Subterfúgios E Tecnologia Roubada Do Próprio Tecnologia Roubada Pelo Pelos Agentes Da Nemo Tudo Isso Para Manipular Forçar Uma Guerra Ou Arraia Negra Tem Sua Sua Necessidade De Matar O Aquaman Mas A Nemo Ela Se Ela Usa Esse Clima De Tensão Entre Os Entre Os Diversos Países Para Pura Especulação E Continuar Enriquecendo Cada Vez Mais Nessa No Meio Dessa Briga A Mera Ela Vai Ela Vai Conhecer As Irmandades Das Viúvas É Tipo Uma Seita Religiosa Que Vai Fazer Um Ritual Meio Regressão Meio De Conhecer O Futuro Da Mera E Vai Descobrir Que O Arthur No Meio Dessa 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 Desse Ritual Ele Descobre Que O Rei De Atlântida Vai Morrer E Uma E Sua Rainha Vai Ficar Louca E Vai Dizimar O Mundo E Aí A Mera Tá Super Com Medo Que Seja Ela E Todo Mundo Acredita Que Seja Ela Em Paralelo A Isso O Arthur Tá Tá Enfrentando Um Ser Que Foi Liberado Libertado Pelo 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 Agentes Da Nemo É Um Ser Mega Poderoso Que Começa A Andar Pra Frente Socar Todo Mundo E Ele Tem Fatores De Cura E Se Adapta A Qualquer Ataque Que Que É Feito Contra Ele Sim Qualquer Semelhança Ao Apocalipse Do Superman Não É Mera Coincidência A Unica Coisa Que Em vez De Espinhos Ele Ganha Apelos E Aí O Aquaman Quase Que Morre Nessa Nesse Ataque Mas Por fim Ele Consegue Usar Um Usar O O Cartão De Crédito Da Liga Da Justiça E Teletransportar Esse Ser Bizarro Pro Espaço Supostamente Matando Ele Mas Pelos Quadrinhos A gente Sabe Que Ele Continua Vivo Isso Vai Transformar A Opinião Pública A Favor Do Aquaman Mas A Essa Opinião Pública É Rapidamente Manipulada Com Esses Ataques Que Eu Tinha Falado Feitos Em Várias Cidades Dos Estados Unidos Pelo Cadê Os Ataques A Nemo Começa A Fazer Vários Ataques Nos Estados Unidos Com Tecnologia Atlante Jogando A Culpa Obviamente Em Atlântida Isso Vai Causar A Guerra Entre Os Dois Mundos Até Que Aparece E Aí Mais Para o Final Até A Liga Da Justiça Vai Aparecer Exigindo Uma Uma Ação Do Arthur Ou Que Que O Arthur Se Retrate Porque Eles Também Acreditam Que O Aquaman É Um Dos É O Mandante Dessa Guerra Bem Eu contei Basicamente A História Inteira Mas Ela Não Se Apega Tanto A A A A História Quer dizer Não Tem A Gente Não Tem Problemas De Viradas De Roteiro Grandes Onde Spoilers Vão Atrapalhar O Grande Diferencial Da História Do Dan Abnett Que Te Prende Mesmo É Essa Sequência É Essa Sequência De Ação Que Vai Explorar A Xenofobia De Ambas As Partes Dos Atlantes E Dos Americanos Contra A Contra O Outro Povo A População Sendo Manipulada É Um Esse Sentimento De Ódio E Revanchismo Que É Desenvolvido Pelo Dan Abnett De De Forma Intensiva E Progressiva Prende A Leitura Então É História Que Eu Achei Muito Legal Enquanto Arqueiro Verde Eu Achei Uma História Boba O Aquaman É Uma História Completamente Envolvente Você Quer Ler A História Do Início Ao Fim E Ela Terminou Num Ponto Onde Eu Não Vejo A Hora De Ver O Segundo Encadernado Ou Melhor O Terceiro Encadernado Do Aquaman Que Talvez Deu Uma Conclusão Para Pelo Menos Esse Arco Esse Primeiro Arco Da Guerra Entre Os Atlantes E Os Norte Americanos Enfim É Uma História Bem Legal Onde A Tensão Crescente É Completamente Contagiante Esses foram Os Dois Encadernados Foram Lançados Pela Panini Mais ou Menos Recentemente O Primeiro Volume Deles Foi No Mesmo Mês Também Junho De 2017 Esses Dois São De Setembro Mas Lançou Finalzinho De Setembro Comecinho De Outubro Uma Crítica Para Panini Que Eu Não Entendi Muito Bem É Que São Dois Encadernados De 140 Páginas Eles Têm O Mesmo Número De Páginas Mas Enquanto Arqueiro Verde Está Custando R$19,90 O Aquaman Custa R$22,90 Eles Têm Uma Diferença Na Capa Só É Uma Capa Fosca E Uma Capa Brilhante Que Eu Não Sei Exatamente Por Que Dessa Escolha Mas Eu Queria Que Alguém Me Explicasse O Por Que De Dois Personagens Super Conhecidos Da DC Eles Não São De Segundo Escalão De Forma Nenhuma Terem Encadernados Lançados No Mesmo Mês Com Mesmo Número De Páginas Custando Com Valores Completamente Diferentes Não Me Tão Mais Do Que Aquaman E Tem Uma Tiragem Tão Maior Eu Acho Que Não Justifica O Preço Nas Edições Anteriores Isso Socorreu Também Também Foi Dezenove Novento Arqueiro E O Aquaman Foi Vinte De Do Noventa Mas O Aquaman Tinha Cento Sessenta E Quatro Páginas Enquanto O Arqueiro Tinha Cento E Trinta E Duas É Porque Agora Dois Encadernados Com Mesmo Número De Páginas Tem Preços Diferentes Então Fica A Dúvida Se Alguém Souber Me Responder A Gente Conversa Nos Comentários Também Comentem O que Vocês Acham Dessas Duas Séries Do Aquaman Do Arqueiro Verde Do Renascimento Se Vocês Estão Gostando Dos Personagens Dos Encadernados Ou Se Não Vamos Comentar Aqui Vamos Conversar E A Gente Se Vê No Próximo Episódio Bons Quadrinhos